Música Voltamos com o Jornal RS. Em Juí, um grupo de músicos representantes de bandas da cidade apresentou à Secretaria de Cultura um projeto de criação de um Instituto Cultural de Música Alternativa. O objetivo é unir apreciadores, músicos, pessoas envolvidas com áudio e mídias definindo um grupo que represente cultural e musicalmente o município. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para cidades de Cruzalta, Esteio, Farroupilha e Ijuí. Música Final de semana foi de projeto Ação Esporte Cidadania no SESI de São Leopoldo. A matéria é da TV São Leopoldo. Música Aconteceu em São Leopoldo mais uma edição da Ação Esporte Cidadania que reuniu no ginásio do SESI milhares de pessoas. Várias das práticas esportivas, futebol, rugby e ações para a comunidade chamaram a atenção do público. Música Como está sendo a Ação Esporte Cidadania SESI em São Leopoldo? Olha, apesar desse mau tempo, está sendo muito gratificante. Nós já tivemos aqui a participação de mais de 1.800 pessoas envolvidas em várias atividades esportivas, em várias oficinas esportivas, atividades de saúde e de lazer. Música O que a senhora está achando dessa Ação Esporte Cidadania? Estou achando muito bom, muito bonito. Vale a pena. Apenas que não tem mais pesos por ano, né? Mais seguido. A senhora aproveitou para fazer uma sessão, era shiatsu que a senhora estava fazendo? Foi. Muito bom. Gostou? Gostei. Gostei muito. Para nós é um programa bastante bom, porque além de ajudar a sociedade e a comunidade em geral, nos proporciona exames, como eu acabei de fazer o exame aqui de composição corporal, e tem eventos para as crianças também. O que você achou mais interessante nesse dia? Eu achei o exame, porque às vezes a gente não faz exames, não sabe como é que está a saúde, e ali a gente já tem uma noção e se preocupa para poder correr atrás, né? Até para, além dos exames, massagem, para as crianças brincarem também nesse evento, é uma coisa muito bonita. Eu gostei muito, achei maravilhoso. Eu sou o Guilherme Couto. Estou aqui no Esporte Cidadania, Lazer. Esses são os meus colegas, William Silveira. Fale alguma coisa, William. Eu estou muito emocionado por estar aqui, porque é muito legal jogar futebol e essas coisas que tem a oficina de rugby e vôlei lá na areia e futebol de areia. Delmora Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. A arte da fotografia é o que você vai assistir na matéria que traz o trabalho do fotógrafo brasiliense Cazuo Ocubo. Indo e voltando, quantas vezes for preciso. É um esforço repetitivo. Assim é a rotina de um ensaio fotográfico. Principalmente se quem estiver no comando da cena for o brasiliense Cazuo Ocubo. Bem-vindo, devagar, conversando, feliz. Feliz, devagar, devagar. Não precisa correr. Isso. Perfeccionista, preciso, minucioso. Como se espera de um filho de orientais. Seja para um trabalho artístico ou publicitário, Cazuo tenta tirar o máximo de seus modelos. Eu achei que eram as 20 fotos, né? Mas você disse que ele falou que cem de tantos, né? Até os 116 fotos. Meu Deus do céu, a gente não nota, né? Não percebe. O reconhecimento permitiu que Cazuo Ocubo exibisse sua arte além das galerias. Suas fotos podem ser vistas até mesmo em um shopping center da cidade. Eu me relaciono bem com as cores, né? Então, assim, eu gosto da saturação, eu gosto do colorido. Então tem até fotografias que, assim, eu quero preto e branco, mas a cor me convence que... Merece colorida. A fotografia entrou na vida de Cazuo de forma muito natural. Pesou a influência familiar. Meu pai veio para Brasília em 1959 e perdeu o emprego com 3, 4 meses e a esposa grávida. Ele veio para trabalhar no hotel do irmão dele, o irmão dele vendeu o hotel. E aí meu pai ficou desempregado, foi trabalhar numa lojinha de fotografia e acabou abrindo um ano depois, alguns meses depois, em Taguatinga um cinefoto, chamado Cinefoto Ocubo. Então, desde 1960, meu pai trabalhando lá e eu crescendo no meio de carretel, rolo de filme, fotografia, mexendo tudo. Assim, filho do japonês trabalha desde criancinha, né? Então, assim, era lavando o chão de loja, era ajudando meu pai a fazer revelador, secar fotografia. Meu pai ia fotografar um casamento e ia lá segurar uma luz para ele para ajudar, né? Então, assim, todo mundo junto, trabalhando. Daí começou o gosto. Velho, começou o trauma quando era menino, né? Porque, assim, seu pai quer que você faça, mas você ainda não sabe se é isso. Todas as fotos desta exposição foram feitas com câmera de celular. Depois, passaram por um processo de saturação no computador. Assim, é possível conseguir tons exagerados, vistosos. Eu não conhecia esse trabalho mais colorido, eu conhecia mais o trabalho dele com nu, mais com gente mesmo. Aí, me chamou a atenção porque tem o uso de muitas cores, é a coisa do saturado, do urbano. Isso me chamou a atenção e eu gostei bastante. Para mim, é até uma novidade. Como eu falei, o nu, ele sempre é um trabalho muito interessante. E esse agora, com cores, eu acho muito legal. Gostei muito. Tem que ter um celular que é melhor aqui. Celular, exatamente. É uma ferramenta que agora, atualmente, também está sendo muito usada, né? O importante é o olhar e não o instrumento. Especialista em retratar no artístico, a exposição no shopping teve que ser mais comportada. Mas há um lugar em que as fotografias estão liberadas. A gente quer conferir o seu estúdio, o seu ambiente de trabalho. Você convida a gente para ir no seu estúdio? Vamos lá, vamos lá. Estão convidados. Não sei se você já foi, mas eu agora vou entrar na Casa da Luz Vermelha para completar essa matéria. Tudo bem, sábado à tarde, mas a gente vai ter que ir lá dentro ver. Não é isso, Cazu? É isso aí. Bem-vindo. Obrigado. Tem uma brincadeira, entendeu? O nome, a Casa da Luz Vermelha, veio inspirado em cima do laboratório fotográfico, que era um ambiente que minha geração conviveu bastante com a luzinha vermelha. A gente entra e não sabe se é dia, se é noite, se é madrugada. Então, assim, existe um romantismo em cima da luz vermelha. E, assim, o pessoal da minha geração, a Casa da Luz Vermelha também foi a iniciação de vários. Eu utilizei corpos femininos para simular paisagens naturais. Então, assim, montanhas... Aqui tudo com corpos. É, tudo com corpos. Várias partes do corpo. Às vezes joelhos, às vezes bumbuns, quadris. Essa aqui é uma perspectiva que eu gosto muito, que é da cintura em direção ao queixo. Aqui já tem uma série de montanhas de pernas. Aqui outra também. Eu venho desenvolvendo vários projetos nessa área do NU, né? Então, assim, hoje eu tenho... É legal que você não mostra nada, na verdade. Você mostra, você esconde... É mais escondido do que mostrado, é. Claro. É. Nessa coleção. Tem outras coleções que são mais escondidas. Que são mais escondidas, exato. Essas outras coleções vão ficar para depois. Afinal, o Cazu tem tantas fotografias para mostrar que nem todas caberiam numa só reportagem. A 26ª Copa Unicinos agitou São Leopoldo no final de semana e trouxe universitários do Brasil e do exterior. Um dos eventos que agitou o final de semana em São Leopoldo foi a Copa Unicinos. A Copa aconteceu no ginásio Celso Morbar e teve a participação de diversas equipes de vários lugares do Brasil. A Copa Unicinos já está na 26ª, né? Então, é uma Copa tradicional no município de São Leopoldo, a qual a prefeitura aqui apoia muito, principalmente através da Secretaria de Esporte e Lazer, né? O nosso ginásio maravilhoso, né? Também com os campos de futebol que existem hoje na cidade de São Leopoldo. A Copa da Unicinos é tradicional, né? Com várias atividades esportivas, modalidades, né? E aqui estamos com o futsal, né? É um grande evento. É um evento que marca e é o 26º ano. São universidades do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina sendo representados e também do Uruguai. Isso, também tem o Uruguai, né? Eu não sei te dar essa informação, mas parece que tem a Argentina também, né? Mas, assim, é um evento que movimenta a cidade, né? Os hotéis estão todos cheios, né? Eu acho que é muito interessante essa Copa para o município de São Leopoldo. Del Mora Júnior para a TV São Leopoldo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. O Jornal RS vai ficando por aqui. Espero vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho